Ao fazer compras no supermercado, você com certeza presta atenção no preço dos produtos, na qualidade e no prazo de validade. Mas vem cá, você também fica atento à limpeza do carrinho ou da cestinha que usa para transportar as mercadorias? Não, dificilmente, porque tudo que eu venho comprar, pelo menos eu pego embalado. Não, eu passo despercebido, pego ali, só correndo. Não, não olho não, não dou muito, não se fazia olhar muito assim não. Acaba passando despercebido mesmo. Pego, faço as compras e pronto. Coincidência ou não, parece que as mulheres estão mais ligadas que os homens. A Marli vem bastante ao mercado e se tem algo que ela sempre observa é a limpeza. E o motivo é técnica de qualidade. Você vai colocar ali, se estiver sujo, se estiver contaminado, principalmente com sangue de carne, né? Porque às vezes o pacote fura, coisa parecida, aí vai... Ah não, não dá. Sujeira, não dá. Aqui neste estabelecimento, esta prática de higiene já é comum há dois anos. Para começar, a coordenação substituiu o material de alumínio pelo PVC. E além disso, faz o controle de limpeza semanalmente. É feita uma limpeza, é feita uma higienização e é feito um acompanhamento através de planilhas. Como o carrinho é feito de PVC aditivado contra raios ultravioleta, ele tem um diferencial dos demais supermercados. Se exposto ao sol, não prolifera bactéria pelo fato dessa característica. Na verdade é muito fácil. O processo de higienização completo, aqui a gente faz uma vez por semana. Então esse processo de higienização seria a limpeza, que é limpeza com detergente neutro, esponja, lavar o carrinho, a cestinha. E depois a higienização, que é passar um álcool 70 no carrinho. Então essa é a higienização completa que vai fazer com que o carrinho, a cestinha esteja livre de bactérias. Foi depois de passar por uma situação indesejada em um supermercado que o deputado estadual Requião Filho apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei sobre o assunto. Eu apresentei esse projeto após ir ao mercado com os meus filhos e estando com as crianças, prestei atenção nas condições de higiene daquele carrinho. O carrinho estava imundo. E é onde nós colocamos as nossas compras, vegetais, comida, carne, leite, queijos. E acho que a higienização desse carrinho se faz necessária. Apresentei um projeto aqui com a participação dos supermercados, foi muito discutido com todo mundo da área, tacadistas, varejo. E chegamos à conclusão com uma higiene a cada 15 dias, feita de uma forma simples. Água e sabão pode já ajudar e muito a manter a saúde pública e a higiene nesses locais. Para quem não tem este hábito de observar como está a higienização dos carrinhos e das cestinhas, a dica é começar a ficar de olho para não levar para casa milhões de micro-organismos indesejáveis. Uma pesquisa da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, mostra que estes companheiros de compras podem ter mais bactérias do que o assento do vaso sanitário. Dependendo do que tiver ali nesse carrinho, o produto vai estar em contato. Você compra uma carne, mas ela pode estar embalada, mas aquela embalagem vai estar em contato com o carrinho. E isso pode gerar um tipo de contaminação. Você chega em casa, você vai abrir, vai acabar encostando a carne naquele plástico e aquele plástico, se estiver contaminado, pode levar uma contaminação para o cliente. Até mesmo uma fruta, uma verdura que você coloque em contato nesse carrinho, nessa cestinha, pode gerar uma contaminação cruzada. E essa contaminação pode gerar algum tipo de infecção, uma intoxicação alimentar no nosso consumidor, que é o que a gente tenta evitar. A medida que deveria ser normal em todos os locais nem sempre é seguida. Por isso, a nova lei, que já foi aprovada em plenário, obriga todos os supermercados e estabelecimentos similares do Estado a limpar os carrinhos e as cestinhas a cada 15 dias, independente do tempo de uso. E mais, tem que deixar à disposição dos clientes álcool em gel. Aqueles que descumprirem a lei vão estar sujeitos à multa e outras sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. E mais, tem que deixar à disposição do Código de Defesa do Consumidor. E mais, tem que deixar à disposição do Código de Defesa do Consumidor.